Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, da nossa base dos apertados porém produtivos e tá pronto aqui, o sisteminha aqui tá pronto, já tá no esquema aqui pra poder iniciar a pesquisa, vamos até começar aqui. Já fazendo as duas primeiras pesquisas aqui, beleza, análise, alguém vai vir analisar, mas eu acho que eu não tenho duplicante que tá fazendo isso, a Jana faz, mas a Jana não vai ser meu primeiro astronauta, tem que escolher quem vai ser meu primeiro astronauta, mas depois, agora não, vamos lá. Ela vai vir fazer a pesquisa aqui quando der, que essa parte já tá praticamente pronta, só que eu tenho um detalhe, tá, o que eu tenho de limo, lembrando que a maior parte da minha alimentação são cogumelos, o que eu tenho de limo é isso aqui, tá, tá aqui dentro aqui ó, 10.6 toneladas, e mais esse pouco que eu tenho aqui pra, pra, pra escavar, tem um pouquinho de limo aqui. É pouca coisa? É bem pouco, entendeu, não vou até mais, acho que na semana que vem eu tenho que começar já me preocupar já com a parte da alimentação, por enquanto ainda dá pra aguentar ainda. Então, o que que eu vou fazer? Acho que eu vou começar algumas criações, vou começar pela mucura, porque pelo que eu percebi aqui, eu não tenho topeira. Tenho a leve impressão que eu não tenho topeira, eu tô entrando já aqui pra começar a destruir tudo isso aqui, mas a impressão que eu tenho é que eu realmente não tenho topeiras. Eu tô tentando aqui fechar com blocos os adiabáticos, e aí o que eu tô fazendo? Eu tô colocando primeiro a escada pra ser construída, né, e aí depois eles constroem os blocos. Depois que fica fechado aqui em cima aqui, o meteor bate aqui em cima e aí não dá o impacto direto, né, no bloco. Então, aí tá vendo, eles conseguem ir pra lá aí, construindo lá, pelo que eu tô vendo aqui, eu não vi nenhuma topeira. Pelo menos por enquanto, talvez tenha algum ovo aqui escondido, alguma coisa, mas... Ai, caramba, o que aconteceu aqui? Nossa! Peraí, não era pra ter acontecido isso. Deixa eu abrir... Não consigo chegar ali, legal. Deixa eu abrir aqui. E descer aqui, e deixar essa porta aberta. Porque aí eu forço essa água a descer por aqui. Ó, eu tô perdendo água aqui, ó. Eeeh, Marcelo. Então, abrindo essa parte aqui, ela vai forçar esses gases pra cá. Duas bolhas. Uma bolha de oxigênio e uma de dióxido de carbono, tá proibindo aqui uma tonelada de água e ficar aqui. Bom, se eu abrir isso aqui, eu vou perder muita água. Vou perder muita água. Eu já tô perdendo, na verdade, né, porque, nossa, quanto tempo faz que isso aqui deve estar acontecendo isso? Eu vou tentar abrir mais um pouco pra cá. Vou fazer isso aqui. Vou trancar isso aqui de volta. Aí eu ganho bastante espaço aqui pra empurrar essa água. Ó, perdendo tudo isso aqui de água. Tá, vamos lá. Ah, já vou construir ali. Não, ainda não. Fiz mais dessa escada aqui. Tentar abrir aqui um pouco, ver se dá pra... pra dar um jeito nisso aí. Vamos lá. Eu não sei... Eu tenho semente de alface, porque eu tenho bastante barrela, né, nesse mapa. Cadê? Sementes... Sementes de seda, caniço... Sementes de alface. Tenho seis sementes de alface. É o suficiente. Só precisava de uma. Tem seis, melhor ainda. Eles continuam construindo aqui essa área aqui. E aí, conforme eles forem avançando, eu vou... Eu vou avançando junto com... É, aqui não dá ainda. Nós não construíram aqui ainda. Aqui já tá praticamente tudo pronto. Aqui. Ok, beleza. Vamos lá. Construíram as portas. Construíram. Agora deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou ter que trancar essas. Mesmo assim, eu acho que não vai dar. Porque eu preciso jogar dois gases aqui, ó. Tem muita água salgada aqui. Eu vou ter que jogar fora. Não vai ter jeito. Pra eu não jogar essa água fora... Tem que descer aqui. E fechar essa área aqui, né. Aqui cabe. Pelo menos pra eu não jogar fora a quantidade que eu já perdi de água, né. Tem que sair dessas portas aqui, já que eu vou fazer isso. Só vou forçar esse pedaço aqui. Essas coisas me atrasam muito, mano. Essas coisas que eu perco muito tempo. Já fez a pesquisa? Acho que já até fez. Já fez. Analisar o objeto. Tem que ficar esperto aqui com a minha quantidade de água. Se eu tirar essa bomba daqui, ele manda a água pra lá pra baixo também. Mas eu não acho uma boa ideia, senão eu vou parar de produzir oxigênio. Epa! E esse dano de pressão aí? Era pra ter uma porta aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Espera aí que dá pra entrar aqui de boa. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Esqueci desse detalhezinho aqui. Será que vai desaparecer o líquido aqui? O gás, quer dizer? Vai deletar, né? Filha da mãe, deletou. Eu tenho que tirar essa bomba daqui pra tirar esse excesso de... Vou tirar esse excesso de água daqui. Pra eu tirar, eu preciso deixar essa bomba puxar a água lá pra baixo. Tenho 1300 quilos de aço. Aí agora vai puxar a água lá pra baixo também. Vai diminuir isso aqui. Deixa eu até já separar um oxigênio aqui. Vou deixar no esquema, porque o hidrogênio já tá aqui. Tem que manter aqui aberto por enquanto. Mas como não entra nenhum outro gás aqui, tá tranquilo. Só sai o vapor daqui da fumarola. E o resto tá garantido. Ok, chega de garrafa de oxigênio. Tem que ficar de olho aqui agora. Eita, nós. Eu tô sem diversão aqui nisso aqui, porque... Tá desligado aqui. Eu desliguei tudo aqui embaixo, né? Esse monte de transformador aqui também eu deveria tirar. Eu deveria transformar essa área aqui numa área de criação, né? Deixa eu ver aqui mesmo no print. Cadê a minha de mucura? É esta? É esta? É esta? Onde eu posso colocar ela? Se eu tirar ali... Posso pôr ela aqui, ó. Que dá certinho a altura. E aí eu tiraria essas Rangarvores daqui. Eu não consigo lidar com esse vapor aqui. Apesar de que só tem 6kg, né? Mas, nossa, tem 24... Nossa, 75 toneladas aqui de material. Nossa, 75 toneladas de rocha ígnea aqui. Não dá. Não dá. Não tem como entrar aqui, mano. Nossa, aqui dá a altura certinho pra criação de mucura aqui embaixo. Como é que eu vou lidar com isso aqui? Os duplicantes, eles não podem chegar aqui sem traje nem ferrando. E se eu entrar aqui com o traje por aqui por baixo, também não vai dar certo. Fala aí, Italo. Obrigado por se inscrever. Seja bem-vindo ao canal, mano. Você me pegou bem numa sinuca de bico aqui, Italo. E meus duplicantes mal pegam o super produtivo, né? Porque a minha sala de recriação eles não estão usando. Vamos ver essa água. Eu tô numa sinuca de bico aqui, mano. Eu vou... Estruturas, vamos lá. Até aqui. Vai. Quero ver. Eu sou o bichão mesmo. Aqui já não era nem pra ter água mais aqui embaixo. Tem um pouco confinado. Tá, vai sair daí, se vira. Posso plantar a hangar e vir em outro lugar. Não preciso plantar aqui. Eu quero usar melhor esse espaço aqui, ó. Tá muito bagunçado essa parte aqui de baixo. Então... Posso colocar o removedor de carbono pra cá, pra trás. Essas duas bombas aqui também já não servem mais pra nada. Essa parte de baixo aqui também não. Vamos lá. Já posso colocar aqui. Seria... Esqueci de tirar os transformadores lá em cima. Mas eles vão me atrapalhar. Pera aí. Se essa aqui é a altura... Eles vão diminuir o tamanho da sala, né? Uma. Duas salas. Tira aqui. E tira aqui. Depois eu colo por cima de novo. Isso aqui também não tem sentido nenhum. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Tem dois confinados. Eu tirei a escada aqui. Seria interessante se parasse de jogar água aqui, né? Tá mandando tanta água poluída pra cá. É que eu não consigo secar. Mas sabe quem consegue? Esse carinha aqui consegue. Cadê ele? Utilitários. Onde é que ficou o robozinho novo? Nem lembro. Eles mudaram de lugar, né? Não era aqui. Ele tava na área de logística. Então não é aqui também. Eita! Cadê o bicho? Não é aqui? Ué, mano? Eu pesquisei. Não pesquisei? Eu tô sem estação de pesquisa? Eu tinha tirado. Nossa! Ok. Aqui eles têm acesso a toda essa parte aqui. E eu posso pôr prioridade 9 nisso aqui. Energia. Energia. Ok. No final das contas a energia acabou ficando certa aqui. Não sei como. E aqui eu tenho dois ranchinhos de mucura. Já vai me ajudar. A altura aqui, por incrível que pareça, era exatamente o que eu precisava de altura. Quem são meus rancheiros? A Ieda. Tem mais um, não tem? O Juan. Ok. O que tem de bom aqui. Já pode pesquisar já, viu? Só pra avisar, já tem aí um local de pesquisa já. Nossa, fazia tempo que eu tinha tirado isso e eu não lembrava o que é. Temperatura aqui? Temperatura. Ainda está esfriando ainda. Estão usando bloco quente aqui. Enquanto eles vão construindo... Eu retiro essa parte aqui. E aí pra jogar essa água tudo pra lá, por enquanto eu faço blocos em tudo. Depois eu só removo esses dois blocos. Assim. E aí essa água vai escoar tudo pro lado de cá. E aí eu tenho que pôr desse lado aqui. Demovedor de carbono que eu tirei daqui. Esses canos não existem mais. Certo? Essa água aqui. Esses canos aqui também. Não faz mais sentido. Tem duas pontes, uma dentro daqui. O que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa aqui? Tem uma ponte longa aqui. Não, tem uma coisa muito errada aqui. Tanto tempo que eu fiz isso aqui que eu nem lembro. Mas tem duas pontes, uma ponte dentro da outra aqui. Eu não lembro porque isso aqui está assim. Tem uma ponte que... Ah, tá. Porque descia pra cá. Porque essa ponte aqui é a ponte que levava água pra dentro. Entendi. E aí, beleza. E aqui eu vou colocar o removedor de carbono. Mas se eu não colocar ele em cima de bloquinhos aqui, ele vai... Ele vai ficar inundado. O removedor de carbono aqui. E a água que vai ir pra ele vem daqui, ó. Ela entra aqui. E o retorno... Vem pra cá. Então, uma ponte aqui. Uma ponte longa. Uma ponte longa. Tá aqui. E posso usar essa energia aqui mesmo. E eu conectei a energia dos trajes. Ah, muito bom, Marcelo. Você fechou a água aqui. Você não permitiu nada. Olha o que aconteceu aqui. Meu Deus do céu. Como é que isso aconteceu? Tem... Tem... Chumbo aqui. Não está deixando o vapor subir. Caramba, mano. Tá vendo? Você vira as costas um segundo. Não. Era para a porta ter fechado, vai. Ok. Ah, esse vapor aqui era para passar por aqui, ó. Tem que dar vazão aqui. Aí, ó. Para o vapor um pouco mais frio, vai passar por aqui, vai aquecer e vai subir. Ok. Como é que está aqui a construção? Por que que não está pesquisando? O que que está acontecendo? Está pesquisando outra coisa. Ah, é por causa da ordem de pesquisa. Por isso que não pesquisou, mano. Aqui, ó. Está pesquisando já. O que é para a água subir e escoar para o lado de lá. Aqui é o ovo de mucura. Ovo de mucura. Prioridade 9. É... Tem que colar mais uma vez aqui em cima a blueprint, né? Para eles terminar a parte de cima. Aqui. E aqui. Aí, boa. Tem alguma coisa errada aqui nesses blocos aqui em cima. Aqui já vou descobrir o que que é. Mas tem alguma coisa errada. E eu já não tenho mais onde pôr comida, pelo visto. Vou botar mais duas geladeiras aqui. Eu fiz besteira aqui. Tem alguma coisa errada. Vou botar certo. Eu não sei se está certo. Está errado. Está errado. É aqui, ó. Aí, agora sim. Acho que agora a gente consegue finalizar tudo aqui. E aqui no canto eu uso para fazer alguma coisa ainda. Não sei o que. Está provavelmente uma plantação, né? Temperatura 15 graus. Vou começar a remover esse biófio de carbono aqui. Já já ele vai começar a me atrapalhar. Vou meter o cabo aqui. E a porta não fechou de novo. Deixa eu ver se puxou toda a água aqui. Não, ainda está puxando. Mas já dá para jogar aqui o gás respirável. Ou já jogaram, pelo visto. Ok, perfeito. Tranca aqui. E fecha de novo esse layout. Como é que está a minha produção de aço? 2.960. Espero que dê bom isso aqui. Preciso mudar muita coisa aqui. Muita coisa. Preciso tirar isso aqui daqui. Preciso mudar os quartos de lugar. É que eu não queria mexer nessa parte aqui agora. Eu queria guardar ela. Fazer uma coisa melhor. Só que isso aqui já está me atrapalhando. Já isso aqui não teria nem necessidade mais. Porque como eu já isolei essa área aqui. Isso aqui eu já posso quebrar tudo aqui. Eu não preciso mais desses trajes aqui. Na verdade tinha o computador ainda para pesquisar. O que não tinha era a estação de pesquisa. O computador estava aqui. Como eu tenho acesso por aqui por cima. Eu consigo chegar aqui. Por aqui por cima. Eu não precisaria mais dessa parte aqui. Eu poderia pegar tudo isso aqui de volta. Tem um vulcão bem aqui para me ajudar. E eu queria começar a plantar... Ah, aqui. Construíram aqui. Deixa eu abrir essa porta aqui logo. Eu estou perdendo material aqui. Confesso que isso aqui me desnorteou um pouco. Esse problema que eu tive aqui me desnorteou um pouco no meu plano. Mas está dando bom. Devagarzinho a gente chegar lá. Vou começar com o meu de oxicarbona aqui. Ok. Criação de mucura. Eu preciso começar a criar para começar a gerar uns cogumelos. Um churrasco aí para não... Se eu abrir aqui eu posso pôr uma porta para poder acessar esse lado aqui. Aqui eu quebro. Quebro aqui. Quebro aqui. E quebro aqui. Mucura. Vou começar pela da frente, né? Mucura. Prioridade 9. Eu tenho uma mucura já aqui com a delas. N para laçar. Eu vou alimentar elas com rocha ígnea. Não, não dá. Porque elas não são mucura de pedra. Tem que alimentar elas com... Rocha sedimentar. Para elas virarem uma mucura de pedra. Pode sedimentar. Boa. Acho que vai cair água aqui automático quando eu abrir, né? Vai. Pessoal, vamos finalizar essa parte aqui de dentro. Vamos ver. Maria, nem eu lembro mais a automação que eu fiz aqui. Mas eu acho que funciona. Tem gente confinada e sufocando. Ah, e aquele vapor virou. Virou água. E o cara estava lá dentro. E se eu abrir aqui... Vai vazar. Gás natural. Mas não tem jeito de tirar ele daqui. Ele está preso. E aí vai... Nossa, vai virar uma zona isso aqui. Não, peraí. Como é que eu tiro ele daqui? Não sei nem como ele está respirando lá dentro. Vou ter que desligar isso aqui, ó. Para parar de soltar. Não sei nem como ele está respirando. Aí, beleza. Pior hora para acontecer isso aqui, né? Sempre assim. E aí vai quebrar aqui. Agora se vier água para cá, essa bomba aqui eu tenho que desligar ela agora. Vai, já deu ruim aqui. Consegui desligar ela antes de eu fazer besteira. Tem que refazer essa parte aqui depois. Não pegaram as loucuras? Pegaram sim. Como não? Morrendo de fome o Hammerson. E comida, Hammerson. Está estragando comida aqui, ó. Gantei o cogumelo demais. Tirar dois cogumelos para colocar a geladeira. Aí, pega a comida e tira daí. Pesquisa. Amigos artificiais. É isso mesmo. Estava aqui, ó. Eu tinha acertado, mas eu estava... Meio em dúvida. Vamos lá. Vamos usar eles. Vamos usar dois aqui. Cada um limpa a metade aqui. Vai secar essa área aqui. Como eu não consigo secar aqui com os duplicantes. Cada um vai guardar uma tonelada. O leal, se fosse 10 toneladas. Se fosse 10 toneladas, ia ser ótimo. Aí, beleza. Atualizou aqui. A temperatura agora regularizou. Muito bom. E aí, mano. Olha aí que beleza. Beleza. Vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. Eu continuo construindo essas... Arenito não, né? Rocha Igne. Arenito não, mano. Por que eu estou fazendo de arenito? Opa. Que é isso. Eu não coloquei esses blocos aqui. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Tem muita coisa para fazer. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.